Fala pessoal, fiz uma ferramenta aqui muito legal que simula o seu capital em um ativo qualquer. No caso aqui eu vou mostrar ativos digitais, beleza? Como criptomoedas. Vou pegar o mais famoso, o pai de todos, que é o Bitcoin. Aqui está o gráfico de minuto. Isso aqui é a flutuação do valor. Por que existe essa flutuação? Porque tem gente comprando e vendendo, enfim. Tem as negociações rolando. Neste momento ele está caindo. Em relação aqui, se a gente botar no gráfico de 15 minutos, ele está lateral. No gráfico de dia, ele está subindo. Então cada velinha, esse aqui chamado de vela, cada vela dessa aqui mostra o dia. Então aqui ele está subindo. Então no dia ele varia. Aqui por exemplo a variância, aqui ele está 51 mil dólares. Aqui ele já está 29. Aqui ele já está 39. Aqui por exemplo, ele chegou a 47 e depois caiu para 39. Olha, um velão aqui. Esse aqui é um velão. Um velão. Esse velão aqui, ele saiu de 46 e foi para... Na verdade ele saiu aqui de 46 e 500 e caiu lá para 41 mil 367. Então ele caiu bem. Essa variância ocorre por quê? O mercado, ele tende a se equilibrar. E esse equilíbrio é isso aqui. Esse vídeo aqui resume o que é o mercado. Eu tirei o som aqui, é só uma música de fundo. Isso aqui simulando o mercado. Compra e venda. Ele tende a equilibrar. Ele busca o equilíbrio. Mas o mercado troca de lado também e continua o equilíbrio aí. Você vê que o ativo nunca vai cair no chão. Entendeu? Sempre há oportunidade. E ele fica mudando de lado. Hora para cima, hora para baixo. Hora, tipo, rola para um lado, rola para o outro. Ele sempre busca o equilíbrio. Entendeu? E o ativo, ele engana muita gente porque ele é flutuante. Ele é flutuante. Ele sofre variações de vários fatores, né? Tanto por notícias, quanto por, enfim, um montão de critério aí. Queria mostrar isso aqui. Então ele tende a achar o equilíbrio. Nesse exato momento ele é equilibrado em 51 mil 156. Ele pode subir, ele pode cair. Depende da variação dos fatores aí. Mas tem tendência. Por exemplo, a tendência aqui, ó. É delícia continuar subindo. Ele está fazendo uma correção. Essa correção pode ser uma correção de queda, uma correção de alta, enfim. Aí tem umas análises fundamentais aí, de análise gráfica, que a maioria segue. E às vezes é a tendência do mercado mesmo. Entendeu? Não é como se diz mágica, não. Mas enfim, supondo, supondo, ó. Esse é o gráfico de dia. Dia. Olha só que legal. Toda a representação do gráfico diário aqui do Bitcoin. Ele está nesse valor aqui. Mas supondo, supondo, que você entrou, é, vamos supor, a única suposição que eu posso supor agora é que você entrou aqui, ó, nesse valor mesmo. Então, você entrou aqui, ó, o valor atual dele é 5,200, beleza? É, você aplicou 100 reais. 100 reais. Se ele subir pra, se ele subir pra 60 mil, quanto que você vai fazer? Você vai ganhar 17 reais, beleza? Se ele subir, você não vai ganhar 17 reais. Isso que é, eu vou deixar bem claro. Você vai estar com 17 reais a mais, se ele for pra 60 mil. Como é feito esse cálculo? Esse cálculo é baseado na porcentagem que o ativo subiu em relação a um ponto. No caso, o ponto de entrada aqui, onde você colocou, beleza? E se ele cair, por exemplo, igual ele caiu aqui, ó, pra 16, ó. Vou pôr aqui, ó, 16. Você vai estar perdendo, né? Você não vai estar perdendo. Você vai estar com 67 reais a menos, entendeu? É, conforme ele vai caindo, por exemplo, se a pessoa o Bitcoin chegar a 5 mil, você vai estar com, na conta sua, vai ter 10 reais, entendeu? Mas se ele subir aqui, ó, pra cima, ó, você vai ter, vou colocar aqui pra dobrar, ó, ó, dobrar. Se o Bitcoin bater 100, olha que legal, aqui vai dar pra ver direitinho. O Bitcoin tá a 50k, se ele dobrar pra 100, seu capital também dobra. Ou seja, você vai ter 200 reais na sua conta, naquele momento. Pode ser que ele caia de novo, enfim. Só pra citar ideia, ele tava aqui, ó, nesse ponto aqui, 8 de novembro de 2021. Ó, em 3 de dezembro de 2022, ele estava a 16. Ó, em 22 ele estava a 16. Aqui ocorreu uma parada muito maluca que influenciou na moeda digital. Por quê? As pessoas venderam seus Bitcoins. Quando há queda do preço, é porque a pessoa vendeu. Quando há alta, é porque tem pessoa comprando. Então, tanto faz o Bitcoin cair ou subir, dá pra se ganhar dinheiro. Como? Deixando dinheiro lá? Não. Olha como é que o pessoal faz. Vou deixar no gráfico diário mesmo. E vou colocar aqui, ó. Deixa eu esticar isso aqui. Ó, beleza. Como é que a pessoa ganha dinheiro? É, vou deixar aqui, ó, nesse ponto de entrada mesmo. Agora eu vou simular. Em vez de eu deixar 10 reais, ó, em vez de eu deixar 100 reais, eu vou deixar 10. E vou alavancar em 10. O que é alavancagem? A alavancagem é uma forma de você, você vai pegar dinheiro emprestado, você vai pegar dinheiro emprestado. É como se você estivesse pegando aqui, ó, e depositando 100, beleza? Você alavancou 10 vezes. Você vai multiplicar seu capital por 10 e vai colocar ele lá, beleza? Diário emprestado. Se o Bitcoin bater, por exemplo, 60, ó, você vai ter ganho 17. Se ele bater 100, por exemplo, ó, 100, você vai ter feito o dobro. Seria a mesma coisa de você não ter alavancado nada e ter deixado a grana lá. Eu vou clicar aqui de novo, ó, pera que aqui ficou zero, deixa eu apagar esse aqui. Vou deixar 1 aqui, né, alavancagem 1. Então aqui, ó, é a mesma coisa que se você tivesse deixado a grana aqui, ó, alavancada, é, tipo, se você deixasse 100 ou deixasse 10 alavancado aqui, em 10, você teria ganho a mesma coisa, beleza? Deixa eu deixar 1 aqui e pôr zero aqui, ó, você vai ter a mesma coisa. Porque é a mesma coisa, alavancagem nada mais é do que multiplicar seu capital, pegar o restante do que você multiplicou. Por exemplo, se você colocar 20 vezes, você tá multiplicando isso aqui por 20, beleza? Aí você opera com um valor menor, por exemplo, 10. Aqui eu vou ganhar o dobro do que eu tinha posto. Só que o mercado, como vocês podem ver aqui, ele muda de posição, ele varia. Pode ser que ele vai chegar a 100, que ele gaste uma semana, pode ser que ele gaste alguns dias e você pode perder sua grana, né, isso aí. Por exemplo, se você tem 100 reais e alavancou em 10 vezes, seria a mesma coisa que você depositar mil. Se você chegar aqui em cima, olha quanto você vai ganhar, apenas 100 reais. Mas se você chegar, se ele cair, você vai ter perco isso aqui. Aí que entra a jogada da margem cruzada e margem isolada. Pra entender a diferença que é muito fácil. Por exemplo, se você alavancou em 10 vezes, você pegou 900 a mais pra equivaler aqui os mil reais, beleza? Só que a única diferença é que se o ativo cair, você pode ser estopado. Estopado é o quê? Eles param a sua operação. Eles garantem que vão pagar quem te emprestou. A corretora faz isso, né? Ela garante que vai pagar o empréstimo e ela te estopa. Só que aí você escolhe não ser estopado, você escolhe pagar os camarada lá que te prestou. Isso tudo é de forma automática, tá, galera? Não é nada assim, ah, como é que eu vou pagar? Não. Por exemplo, ó, se eu isolar a minha aplicação aqui, eu isolei ela. Então, o máximo que eu posso perder é 100 reais. Então, por exemplo, ó, se o ativo cair aqui pra 45, abaixo de 45 aqui, ó, 45 mil, eu vou perder 100 reais. Tem como também eu estipular essa perca. Por exemplo, o pessoal, eles estipulam a perca, por exemplo, aqui, ó. É, no caso aqui deu 13% do valor aplicado. Mas vamos supor que ele coloque aqui, ó, 20%, por exemplo. Então, o ativo, pode ser que o ativo toque na linha e suba. Pode ser que ele caia até mais e suba. Mas o máximo que você pode perder na isolada é 100% do capital. Ou seja, é 100 reais. No caso aqui, ó, 100 reais, ó. Deixa eu clicar aqui mais ou menos. É menos que 100. Por quê? Você paga os juros também. Dependendo dos dias dessa operação, você vai pagar os juros. Ou ganhar juros. Dependendo da condição do mercado, você vai ganhar. Porque você tá deixando dinheiro, vamos dizer assim, dinheiro perdido lá. E quanto mais tempo você fica, mais juros você ganha também. Beleza? Dependendo da situação do mercado, beleza? Há situações que você ganha e há situações que você perde. Mesmo perdendo grana, cara. Então, beleza. Essa isolada. Tem a margem cruzada. O que a margem cruzada faz? Ela é como se você não deixasse só o seu capital aqui. Não só esse capital. Você acredita que o Bitcoin vai subir mais. Ele vai cair, por exemplo, até aqui, ó. E vai subir. Aí o que você tem que ter? Você tem que ter uma banca. Ou seja, você tem que ter um depósito como garantia. Entendeu? Algumas corretoras usam outras criptomoedas. Ele bloqueia suas outras criptomoedas. E coloca como garantia. Só que aí, corre o risco de você. Do gráfico cair mais, né? Do ativo cair mais. Se você perder, não só o que você investiu, mas toda a banca. Entendeu? Então, a margem cruzada é muito perigosa. O pessoal trabalha, geralmente, com o stop ajustamento. Estável. Você escolhe perder, tipo, R$13, por exemplo. Ou escolhe perder até 50%, por exemplo, do seu ativo ali. O que significa? Se o Bitcoin corrigir aqui, bateu nessa linha, você perdeu R$50, acaba em ser a sua operação. Aí o seu próximo investimento vai ser R$50. Tem gente que, por exemplo, ah, stopou em, sei lá, perdeu R$10, aí ele vai R$90 de novo. Aí ele coloca pra subir. Aí não subiu e vai perdendo sua grana. Entendeu? Ao contrário de perder, também você pode ganhar. Você pode ganhar muito. Com apenas, por exemplo, R$100 aqui, ó. Alavancagem no Bitcoin, eu acho que chega até 100 vezes. Então, olha só. Com, por exemplo, R$100 alavancado em 6 vezes, por exemplo, você pode, por exemplo, se o Bitcoin bater aqui, ó, R$200 mil, por exemplo, ó, você vai ter ganhado R$30 mil. Só que isso aqui é uma coisa de altíssimo risco. Por quê? Se você almeja ganhar isso aqui, no mínimo, você tem que ter isso de banca e cruzar a parada, beleza? Senão, você nunca vai chegar lá. E outra, dependendo do tempo que se passar aqui, você vai pagar juros pros financiadores aí da parada. Eu olho pra você ver o gráfico em relação a R$200 mil. Olha só. Aqui, ó, de 2021 até 24, são 4 anos. Olha a variância que ele fez pra chegar lá, ó. Vamos pôr mais pertinho aqui. Isso aqui faz uma linha reta, tá vendo? Então, determinados tipos de operação a longo prazo são chamados de swing trade. Pode acontecer de chegar lá? Pode. Vai demorar muito? Provavelmente. Porque o gráfico, ele vai se corrigindo. Tem alguns ativos que faz isso aqui de uma vezada só. Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. Por exemplo, a Solana, deixa eu ver. É, tô no gráfico diário. Olha a Solana, que legal. Esse aqui é um gráfico maneirão. Tipo, ó, aqui, 23. Se o cara entrou aqui em 23, alavancou 100 vezes, só que é complicado alavancar 100 vezes, por exemplo, ó. Se a gente considerar essa baixadinha aqui, ó. Ó. Olha a perca aqui do cara. O cara tem que ter uma margem cruzada, uma banca de no mínimo aqui. Entendeu? Porque se ele não tiver uma banca pra bancar essa perca, possível perca aqui, ele é estopado e perde grana. Então, quanto mais banca você tiver e menos operação você tiver, porque quando um gráfico cai, geralmente, quando o Bitcoin cai, essas outras criptomoedas caem todas. Entendeu? Por quê? Muitas têm paridade com Bitcoin. Muitos compram outras moedas com Bitcoin. Então, uma moeda caindo, cai tudo. Entendeu? Então, por exemplo, ó. Vamos supor que você estiver isolado aqui. Isolado aqui, cara. Olha só. Olha aqui. Olha só. Não dá nem pra simular. Você nem brinca, na verdade, ó. Você nem brinca. Dependendo de onde você entrou aqui, ó. Se você entrou aqui, o gráfico subiu. Beleza. Você tá mó feliz. Ó. Você chegou a ganhar. Ó. Você chegou a ganhar aqui, ó. 1.300. Aqui, ó. 6.000, quase 7.000. Aí, depois, vem caindo, ó. Vem caindo, 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 caindo. Caindo. Aí, você fala, pô, não vou fechar não. Vai subir de novo. Aí, de repente, puf. Menos 900 reais na banca. Se você colocar o stop aqui, você vai perder só isso. Se não, corre o risco da moeda vir cá embaixo, ó. E você perder isso aqui, ó. Se sua banca fosse 5.000, por exemplo, você vai ser estopado aqui, ó. Beleza? Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, ao contrário, ó. Essa moeda aqui custou 19 reais. Geralmente, o pessoal coloca grana sem alavancagem. Sem alavancagem, você nunca perde o dinheiro, beleza? Mesmo que ele chegue a zero aqui, ó. A zero, ó. Aqui é o zero. Você só vai perder. Tipo, você não vai perder 100% da parada, entendeu? É difícil uma moeda chegar a zero. As moedas consolidadas, beleza? Mas, se ela chegar onde ela chegou aqui agora, ó. Se com 100 reais, você teria feito 431 reais. Se eu multiplicar isso por 10, que é uma margem, assim, muito arriscada, você vai fazer 10 vezes aquilo, entendeu? Geralmente, o pessoal alavanca aí em 3 vezes, ó. Em 3 vezes, ó. É... Tem um ganho de 400% que a moeda subiu. Mais... Vezes 3, ou seja, é... 1.200%, que é o multiplicador aqui, né? Então, é uma ferramenta muito legal. Ela ajuda a montar os stops. Por exemplo, aqui, ó. Essa moeda aqui. Olha que legal. Ela pode chegar no topo histórico dela, se a pessoa entrar aqui, ó. Se a pessoa entrar aqui agora, no preço que tá agora. 100 dólares. E se ela voltar pro topo histórico, olha que legal. Alavancada de 3 vezes, a pessoa vai ganhar esse valor aqui, beleza? Se ela não alavancar. A melhor coisa é não alavancar. É... Ela vai ter ganho aí. O ativo subiu 100... É... 158%. E aqui tá 100, aqui tá... Então, ela ganhou isso aqui. Ela vai dobrar. Isso aqui pode ocorrer em quanto tempo? Ó, eu não gosto de afirmar nada, não. Mas é que, por exemplo, ó. Em 2021, ela tava aqui em cima. Em 2022, ela tava cá embaixo. Ó, em 2023, ela tava aqui. Em 2024, ela tá aqui. Pode ser um U aqui, ó. Um U quebrado. Parecendo um W, né? Ela pode vir e fazer o topo histórico aqui. Mas cada moeda tem uma história, beleza? Cada moeda tem uma história. É... Enfim. Era essa ferramenta que eu queria mostrar. Geralmente, o pessoal que trabalha com essas margens mais longas, são chamadas de swing trade. Se tem o day trade, o day trade, ele vai ganhar, tipo, igual aqui, ó. Ele vai ganhar diário. Ele pode... Tanto a moeda caindo, por exemplo, ó. Se a moeda chegar até aqui, por exemplo, ó. O cara entrou aqui, a moeda veio pra cá. E aqui tá mostrando que ele perdeu. Se ele jogar pra... Tipo, pra perder. Ele jogava pra ganhar, né? Mas se ele jogar pra perder, ele ganha isso aqui. Entendeu? Tem o short e o long. Short, você joga pra ganhar e long, você joga pra perder. Entendeu? Então, você pode abrir uma operação aqui pra cima ou uma operação aqui pra baixo. Se o gráfico for pra baixo, é quase uma operação binária. Entendeu? O cara tem que ter sorte e também saber analisar a parada pra coincidir da parada subir ou descer. Coincidir do mercado. Ter grana pra pagar ele na posição que ele investiu. Investiu, né? Geralmente, é o seguinte. Se a moeda tem mais comprador do que vendedor, o ativo sobe. Se a moeda tem mais vendedor do que comprador, a moeda cai. Entendeu? É isso. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.